Paz do Senhor, tias e tios do Ministério Infantil, eu sou a Tia Deise Gomes e eu vim aqui compartilhar com vocês a nossa tarde de louvor infantil e também comemoração aos mil inscritos aqui no canal. Eu louvo a Deus e agradeço pela sua vida, que o Senhor abençoe, a vida de cada um de vocês e aqueles que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Estou sempre aqui compartilhando os nossos cultos, temas, decorações, lembrancinhas, look, EBD, EBF. Para mim é um prazer, é um privilégio estar aqui compartilhando tudo com vocês. Que Deus abençoe a sua vida e assiste o vídeo em comemoração dos mil inscritos aqui no canal. Deus abençoe! Então aqui no papel eu vou colocar toda a programação da nossa tarde de louvor infantil. Vou colocar aqui toda a programação e vou compartilhar aqui com vocês, né? O tema que eu escolhi foi a gratidão, né? E o versículo da Bíblia, eu coloquei aqui do tema, mas está lá em 1 Tessalonicenses 5 e 18. Eu escolhi esse tema em forma de agradecimento a Deus, né? Pelas bênçãos que o Senhor tem a cada dia nos dado. E pela bênção também de cada um de vocês estar aqui inscrito no canal. Deus abençoe a vida de todos vocês. Vou copiar o versículo da Bíblia aqui no caderno. E o versículo diz assim. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5 e 18. Vou colocar tudo aqui, né? Nesse momento que eu pensei que estava gravando. O pessoal aqui não estava gravando, mas aqui eu estou pintando, né? O versículo. Pintei aqui uma cor verde para poder destacar. Vou pintar também o tema, né? O tema escolhido, o tema de gratidão. Vou pintar aqui tudinho para vocês, para destacar. Ficar bem bonitinho aqui a nossa programação da tarde louvor. Então, quero pedir para você, né? Que ainda não é inscrito aqui no canal. Curte, comenta, compartilha. Deus abençoe a vida de todos vocês. E eu vou mostrar aqui a programação da tarde louvor. Você inicia com oração e louvores da harpa ou corinho, né? Você que escolhe. Depois disso, vem a leitura da palavra de Deus. Essa leitura é feita lá no versículo, né? Que nós escolhemos. Lá na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5 e 18. A gente faz a leitura da palavra no tema escolhido. Juntamente com as crianças e pede para as crianças repetirem algumas vezes o tema e o versículo. Aqui, depois disso, vem as oportunidades. Essas oportunidades foram feitas para as crianças poderem agradecer a Deus, né? Agradecer pelas bênçãos de Deus. Então, cada um individualmente vai ter a sua oportunidade para expressar a sua gratidão a Deus. E depois, vem os louvores. Os louvores individual. Cada uma, né? Que quiser ter uma oportunidade para louvar, né? A gente vai estar dando as oportunidades para as crianças. Esse é um tempo, né? Para as crianças louvar mais o Senhor, adorar o Senhor. E esquecendo aqui que nessa parte da leitura da palavra, a gente pode já estar explicando, já pode ministrar a palavra de Deus, né? Porque como é uma tarde de louvor, vai ter mais louvores. Vai ter a ministração da palavra. Então, você pode dar o início, a ministração, logo no começo, caso você queira. Eu faço assim, dessa forma. Trago logo a palavra. Depois, as crianças vão ter a oportunidade. Logo em seguida, vem a oração. Vem a adoração, né? E a oração final. Para a gente encerrar. Vocês também podem acrescentar alguma brincadeira. Que tenha a ver com o tema. Escolhido aí para a tarde de louvor. E por último, temos aqui o lanche. E a parte aí que as crianças, né? Gostam bastante, a parte do lanche. E essa sim, é a nossa organização. Aqui eu tenho uma bandeja. Para fazer o lanche das nossas crianças. Eu escolhi fazer uma torta. Peguei essa bandeja aqui. Tá assim porque... E eu tentei tirar aqui o papel e ficou assim, com cola, né? Mas eu não vou usar essa bandeja, porque ela é muito pequena. Então, eu prefiro escolher outra. Olha só como ela é pequena. Apenas um palmo, né? Da minha mão. E a minha mão é bem pequena também. Então, não vai ser possível fazer aqui. Eu vou fazer na minha boleira. Essa boleira, ela também não é muito grande, né? Mas vai ficar melhor. Eu vou conseguir usar um pacote de pão de forma completo aqui dentro. Aqui nessa boleira, né? Então, vai ser melhor usar aqui. Essa boleira, ela é um recurso visual também que eu uso para ministrar sobre o fruto do espírito. Se você que ainda não viu, eu vou deixar o link. Depois que você terminar de assistir o vídeo, você pode ir lá, né? Na descrição desse vídeo e ir lá dar uma olhadinha. Ela é um formato de uma maçã. Eu acho ela linda. E eu uso também como recurso visual. É só colocar os visuais aqui dentro e ministrar normalmente. E eu vou usar também ela porque ela tampa, né? Como eu vou a pé lá para a igreja, que eu moro perto da igreja e também não tenho transporte, por isso que eu vou a pé. Então, eu vou levar ela fechadinha. Aqui eu já estou mostrando para vocês que eu já coloquei o recheio e o pão em camadas. E ficou assim, ó. Ficou quatro partes. E ficou ótimo porque eu consegui usar, né? Toda, todo o pacote aqui completo. Aqui é maionese com creme de leite. Eu misturei para me passar nessa torta. Vou passar aqui toda, nela todinha. Não tem uma receita porque eu fiz assim por conta própria, né? Tem várias receitas aqui no YouTube, né? De torta fria. É uma ideia que eu estou dando para vocês de lanche, né? Caso vocês queiram fazer, dá uma olhadinha aí que tem muito, né? Alguém da igreja também pode fazer, né? Para você. Essa torta aqui é a primeira vez que eu estou fazendo, né? Nunca tinha feito uma assim sozinha. Mas está dando certo, né? Mesmo que ela ficou quadrada aqui, eu queria fazer ela arredonda, mas fiquei com medo. E não dá certo. Mas assim, dessa forma ficou bom, né? Consegui fazer, cobrir, colocar a batata palha. E aqui é a minha plaquinha que eu fiz de EVA. Fiz aqui 1K, né? Mil inscritos aqui no canal. Também tem a plaquinha aqui do YouTube. Ficou lindo. Fiz com as sobrinhas ali de EVA que eu tinha. Coloquei nesse palitinho aqui e vou colocar em cima dessa torta. Para nós tirar bastante foto lá nessa tarde louvou para as crianças. Aqui eu já cheguei na igreja, né? Consegui trazer ela sem nenhum problema. Eu dei uma amassada aqui nas laterais, amassadinha leve, mas não danificou, não. Teve nenhum problema. Ficou assim. Graças a Deus deu tudo certo. Consegui chegar sem nenhum problema. E eu vou colocar aqui, né? As plaquinhas para vocês darem uma olhadinha como vai ficar. Ficou lindo, né? Para a glória do Senhor. Muito feliz. Não consegui fazer essa torta. Perfeito. Ficou perfeito, né? Graças a Deus que deu tudo certo para a glória do Senhor. Agora aqui estamos com o painel todo pronto. E vou mostrar para vocês com detalhe. Aqui nesse painel já tinha esse TNT da decoração do culto da Páscoa. Você que ainda não viu o culto da Páscoa, eu vou deixar para vocês um link na descrição desse vídeo. Então vai ter dois links para vocês ir lá dar uma olhadinha, caso vocês ainda não tenham visto. Do recurso visual e do culto da Páscoa também. Então aqui eu coloquei o nome e gratidão, o versículo, né? 1ª Tessalonicense 518, o menino e a menina que tem aqui também no canal, né? Vocês dão uma olhadinha que vocês vão encontrar bastante conteúdo aqui no canal. Bastante ideia de temas, de decoração, de lembrancinha, de lanche, sugestão de lanche. Então, para você que ainda não conhece, te convido aqui a conhecer, né? O canal Tia Dez, decoração do Ministério Infantil. O canal que foi feito para te inspirar. E que Deus venha abençoar mais e mais aí o teu ministério. Aqui eu coloquei, né? Esse boneco. Ele tá um pouquinho amassado porque eu reformei ele com papel. Mas eu pretendo fazer de EVA quando eu puder, né? Tá fazendo. Porque agora eu não tô podendo neste momento. Mas tudo é do tempo de Deus, né? Coloquei as letras decolidas. Usando tudo aqui que eu tinha. Não gastei nem nada para fazer esse painel. Só coloquei as coisas que eu já tinha aqui. Deu tudo certo, lindo, para glória ao Senhor. Tudo perfeito. E tudo pronto para nós adorar ao Senhor. Aqui eu tô mostrando um pouquinho das nossas crianças para vocês. Dá uma olhadinha. Já encerrou a tarde de louvor. E aqui eu coloquei o bolo na mesa para a gente tirar foto. Para ficar de recordação, né? O K, um K aqui tá meio torto. Deu uma arrumadinha. E ficou assim. Tudo lindo para a glória do Senhor. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe as crianças que já lancharam. Já repetiram, né? E elas gostaram da torta. Foi uma delícia. Então, obrigado por ter ficado até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. E o povo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Sniejs temporada.